Agora, é impressionante essa questão da sua esposa, mesmo como namorada, ela conseguiu aguentar, você saia quase a semana toda? Excelente pergunta. A minha esposa, como eu falei, a avó dela tem um papel muito importante na vida dela. A avó dela ensinou a minha esposa a rezar o texto. Então, quando nós casamos, nós éramos muito felizes. Veja, Guto, como eu falei, eu casei com 21 anos de idade, eu já tinha um bom emprego, já tinha uma boa formação. Então, eu entendia que eu trabalhando, trazendo dinheiro pra casa, a gente vivia super bem. Eu achava que eu tinha todo o direito, pelo contrário, eu tinha direito de tomar a minha cervejinha. Eu falava assim, não tô contra a mulher, não tô traindo a minha esposa, tô num boteco com meus amigos bebendo. Qual o mal? Quantas famílias estão vindo agora isso? E você vive isso? Qual o mal? Só uma cervejinha, só uma bebidinha, só que eu era um desequilibrado. Então, minha esposa, ela não tava preparada pra aquilo. Quando o alcoolismo começou a me tirar mais dela, que eu me tornei ausente, que o bicho pegou no nosso casamento, quando minha filha nasceu. Então, três anos e meio de casado, nasce a nossa filha, Lara. E aí minha esposa, pela necessidade de maternidade, ficar... Aí eu me revoltei, eu falava, não, eu quero sair. Foi aí que eu me desprendi totalmente. Minha esposa precisava de um marido, e eu vivia uma vida de 22, 23 anos de idade. Quanto mais ela cobrava, brigava, mais o cara queria estar fora. Porque ela não tinha sabedoria também. Veja, não tô dizendo que ela é culpada, não. Sim, sim, sim. Mas quantas vezes eu chegava em casa, Guto, quando eu abria a porta de casa, quando eu fazia barulho de chave, que eu abria a porta, ela gritava no quarto, chegou o cachaceiro, miserável. Eu já puxava a porta e já ligava pros amigos, vão pro bar que hoje não posso dormir em casa, não. Quantas vezes eu fiz isso? Então, quando a minha esposa se deparou nisso, Guto, simplesmente todas as pessoas, todas as pessoas disseram a ela, acabe com isso. Esse casamento não tem mais jeito. A minha família falou pra ela, ó, Rômulo não tem jeito, é igual o pai. Vai ficar no alcoolismo, então abandona, você é nova, você é bonita. A família dela, ela é filha única, a família dela falou assim, volta pra casa, abandona isso aí, vamos recomeçar. Então, todos. Aí ela foi numa missa. Por isso que eu digo que ser católico é diferente. Ela foi numa missa, missa de cura e libertação, e o Senhor estava passando com o Santíssimo Sacerdote, e ela rezando por mim, Jesus Eucarístico. Ela olhando pra Jesus Eucarístico, Jesus falou bem assim, eu vou trazer o teu marido pro altar. E ela entendia que era renovar o casamento, ela nunca imaginava que seria diaconato, sei lá o que for. Então, ela falou assim, eu sei onde eu pus a minha confiança. Então, ela ganhou um livrinho pequenininho, que eu vou até ver se já tem no aplicativo aqui, o aplicativo abençoado, com o nome do aplicativo... Peregrino. Esse é bom todo. Glória a Deus. Áudios maravilhosos. Vamos já falar do Peregrino. Ah, é? Então, já estou dando dica pro Peregrino do livro. Um livrinho de oração da Nossa Senhora. Ela começou a arraizar aquele livro e foi ali que ela se apegou. Guto, pra não me alongar, eu ia pras festas. E eu gostava de uma festinha. Mas eu ia com ela. Sim. Duas latas de cerveja na mão. Duas num bolso de esquerda. Não acredito. E duas no bolso direito. E não deixava esquentar. Homem lata. E não deixava esquentar. Bebia seis e não esquentava nada. Já era lata. Dava tempo, nada. Um golo era quase metade da lata. Meu Deus. Eu era nesse rojão. E a minha esposa com a mão nos bolsos. Eu digo, é frio, é? Ela é, estou com frio. Depois de anos eu fui descobrir. Era o terço. Era rezando o santo terço. O tempo inteiro. Acabava um terço, ela emendava em outro. Ela falava assim, mais rápida que a sua lata era eu rezando o terço pra você. Quanto mais você bebia lá, mais eu rezava de cá. Quanto mais você bebia de lá, a minha esposa nunca desistiu de mim. Nunca. Enquanto o mundo inteiro desistiu de mim. Todos. Estou falando assim, não é demérito. A situação era muito feia. Ela falou, eu sei onde eu pus a minha confiança. A minha esposa rezou o terço.